Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! 19 de setembro celebramos São Januário. A história do santo deste dia se entrelaça com a cidade italiana de Nápoles, onde o corpo e sangue de Januário estão guardados. Este santo viveu no fim do século III e se tornara bispo de Benevento, cidade próxima a Nápoles. Como cristão, estava constantemente se preparando para testemunhar, se preciso com o derramamento do próprio sangue, seu amor ao Senhor, já que naqueles tempos em que a igreja estava sendo perseguida, não era difícil ser preso, condenado e martirizado pelos inimigos da verdade. Na função de bispo foi zeloso, bondoso e sábio, até ser, juntamente com seus diáconos, preso e condenado a virar comida dos leões no anfiteatro da cidade de Pozzuoli, a primeira terra italiana que pisou o apóstolo Paulo a caminho de Roma. Igual ao profeta Daniel e muitos outros, as feras lamberam, mas não avançaram nestes homens protegidos por Jesus. Nesse caso, sob a ordem do terrível imperador Diocleciano, último grande perseguidor, a única solução era a espada, manejada pela irracional maldade humana. Foram decapitados, e isto no ano de 305. Alguns cristãos piedosamente recolheram numa âmpula o sangue do bispo Januário para conservá-lo como preciosa relíquia, e o seu corpo acabou na Catedral de Nápoles. A partir disso, os napolitanos começaram a venerar o santo como protetor da peste e das erupções do vulcão Vesúvio. Dentre tantos milagres alcançados pela sua intercessão, talvez o maior se deve ao seu sangue, aquele guardado na âmpula, acontece que o sangue é exposto na Catedral, no dia da festa de São Januário, e o extraordinário é que há séculos o sangue, durante uma cerimônia, do estado sólido, passa para o estado líquido, mudando de cor, de volume e até o seu peso duplica. A multidão edificada se manifesta com gritos, enquanto a ciência, que já provou o ser sangue humano, silencia quanto a uma explicação para este fato esclarecido somente pela fé. Venerado desde o século V, sua canonização aconteceu em 1586, por cisto V. Hoje, o milagre do seu sangue se repete três vezes no ano. O primeiro, sábado de maio, em memória da primeira translação. Em 19 de setembro, memória litúrgica do santo e data de seu martírio. E, em 16 de dezembro, para comemorar a desastrosa erupção do Vesúvio, em 1631, bloqueada por intercessão do santo. As duas ampolas estão conservadas em uma teca de prata, por desejo de Roberto D'Ângel, na Capela do Tesouro de São Januário, na Catedral de Nápoles. São Januário, rogai por nós. Oremos, Deus Eterno e Todo-Poderoso, que a vossos pastores associaste São Januário, a quem destes a graça de lutar pela justiça até a morte. Concedem-nos por sua intercessão, suportar por vosso amor as adversidades e correr ao encontro de vós, que sois a nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém.